Disseram pra você Se desesperem, espera no Senhor, não larguem a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história então mudou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, Deus entrou com providência A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou na tua vida, meu irmão Pode adorar, porque as portas vão se abrir Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não arque a sua luz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vem passando as horas Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é não, deixa que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Toma o posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, história então mudou Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Chegou, a vitória chegou A vitória chegou, vem pra ir A vitória de Deus chegou na tua vida A vitória de Deus chegou na tua casa A vitória de Deus chegou na tua saúde E pode adorar E pode adorar Chegou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou